Oi, o meu nome é Ana e eu estou aqui para falar de arte. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas atividades práticas que visam nos ajudar a encontrar e a descobrir imagens em objetos e coisas aleatórias. Isso mesmo, vamos fazer práticas no nosso sketchbook para nos ajudar a explorar a percepção, a curiosidade e a imaginação. Isso tudo é requisito para uma pessoa criativa, certo? Como a gente já viu em outros vídeos. As práticas que eu escolhi são inspiradas no livro de Peter Jane, Um Olhar Criativo. Esse livrinho aqui, a coisa mais fofa do mundo, é cheia de experiências para você praticar e desenvolver a sua percepção visual. Eu adoro ele. Como nós falamos nos vídeos anteriores, a criatividade é um fator que pode ser provocado e estimulado em cada um de nós. Tudo depende de como a gente se dedica a esse trabalho de provocar e estimular a criatividade. Nós podemos estimular a criatividade e características criativas em cada um de nós, como, por exemplo, provocar o nosso olhar, desenvolvendo várias percepções sobre as coisas do mundo, dar espaço à espontaneidade e à imaginação, explorar campos diferentes e experimentar coisas novas. E, principalmente, deixar o medo ou o receio de ser julgado de lado. Isso tudo a gente pode tentar fazer nas nossas atividades de hoje. Para a nossa primeira prática, nós vamos explorar uma atividade que se chama manchas de café. Isso mesmo. Com o café, a gente vai tentar ampliar o nosso campo de visão. Nós vamos fazer manchas aleatórias em folhas do nosso sketchbook, de maneira aleatória mesmo, sem pensar, com objetos ou com pincel ou qualquer outra coisa que você tenha em casa. Exatamente. Serve até mesmo o dedo. Depois de secas, nós vamos tentar identificar formas, personagens, narrativas ou qualquer outra imagem que possa surgir na sua mente. Então, vamos tentar interferir nessas manchas de forma a transformá-las em outras coisas. Para essa atividade, então, nós vamos precisar de café líquido, né? Vamos precisar também de alguns utensílios para fazer as manchas. Você pode usar pincéis ou você pode usar outras coisas, como colheres, garfos, serve até a xícara, a parte de baixo da xícara, ou qualquer outro objeto que você tenha ao seu alcance. Então, vamos lá. Tchau. 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 Para essa prática, nós vamos precisar, então, de tinta. Essa tinta pode ser tinta guache ou qualquer outra tinta que você tiver em casa. Vamos precisar de utensílios para estar jogando a tinta, gotejando. Você pode improvisar. Se você não tiver pincéis, você pode usar qualquer outra coisa que você tenha em casa. E nós vamos precisar preparar o espaço. Nós vamos precisar forrar o chão ou a mesa para que você não tenha medo na hora de fazer os movimentos. E também é interessante você preparar, então, um sketchbook ali no centro desse lugar que você forrou para você jogar a tinta. Depois, você pode acelerar o processo de secagem com o secador ou então deixar secar no sol. Você, quem sabe, não precisa ter pressa para fazer essa atividade. Para interferir nas manchas, você pode utilizar canetinhas ou qualquer coisa que você tiver em casa. A nossa terceira atividade se chama contornos. E nessa atividade, a gente deixa de lado a lógica da linha reta, das formas retas, e nos deixamos influenciar pelas formas irregulares de papéis rasgados aleatoriamente. O que será que essas formas vão nos revelar? Para isso, nós vamos precisar de papéis diversos, rasgados, que a gente vai rasgar na hora. E nós vamos precisar também de lápis de cor, lápis grafite, canetinha, canetão, o que você tiver para estar interferindo nesses papéis e fazendo os desenhos. E também vamos precisar de cola para depois estar colando esses papéis rasgados no nosso sketch e fazendo uma composição. Vai ser bem interessante. A nossa quarta e última prática do vídeo se chama rabiscos. O ato de rabiscar parece bastante infantil, mas pode esconder várias potencialidades. E nós vamos experimentar até onde essa prática pode nos levar. Através do incidental e arbitrário, nós podemos encontrar diversas formas e novas ideias. primeiramente, nós vamos usar somente uma cor de lápis para estar rabiscando. E depois, nós vamos usar cores variadas para identificar essas visualidades e dar destaque. Vamos lá? 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 Vamos lá?